Oi turma, acordei inspirada, 3h30 da manhã, já não tinha sono, resolvi, vou trabalhar, tá fresquinho, Rio de Janeiro 40 graus, tá chovendo, então vou fazer um trabalho lindo. Aí desci, resolvi aproveitar os tecidinhos. É, já tinha umas faixas cortadas, né, de 4 centímetros que a gente quase não usa, falei, vou fazer alguma coisa com essas faixas. E fiz, ficou um trabalho lindo, só que é mais demorado, é, a gente demora mais um pouquinho para fazer, mas economizamos bastante tecido, gastamos no fogo, quem não quiser não precisa colocar a manta, vai costurando um do ladinho do outro, depois é só fechar, tá? Então, você quer saber como é que eu fiz esse novo tapete de Petwork com faixas, quer? Então, primeiro, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó. Tocar no sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Que esse trabalho que eu fiz, eu mando para qualquer lugar do Brasil. Vem, vem, vem e corta o frete, para você saber quanto é que você vai pagar de frete aí para a sua cidade, tá bom? Outra coisa muito importante, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais e dar like. Gente, eu preciso chegar a 100 mil, então clica aí, me dá uma dedada aí, enfia o dedo aí e clica aí em se inscrever, clica em compartilhar, clica em dar like para a gente, ó, crescer rápido e mais pessoas me conhecerem. Dependo de você aí do outro lado da telinha. Então, vamos parar de papo, vamos nessa, porque tá bom a beça, então, vem. Bom dia, pequeno dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa, noite para quem é da noite. Ateliê, volta, vai lá se apresentando para mais um. Só faço. Vem. Estou pensando aqui em fazer alguma coisa, ó. Aqueles meus tecidos que eu fico cortando de 4 em 4, 5 em 5 centímetros de largura, pedacinhos, eu fiz duas faixas aqui, ó, tá? Fui emendando e fiz duas faixas aqui, para não ficar uma coisa muito grande, né? Então, eu fiz duas faixas. Vou, essa aqui tem 4 centímetros, vou fazer o seguinte, não vai dar para eu só utilizar sobra de tecido, então eu vou utilizar sobra de tecido e pedaços de tecido que estejam assim, ó, tá vendo? Não tem como você fazer uma coisa que eu não sei que você corte, né? Então, eu vou pegar faixas. Estou pretendendo fazer um tapete, para aproveitar esse tecido aqui, ó, e mais esses pedaços que eu tenho assim, ó, cortados assim, ó, doidos. E fazer um tapete de faixa, sendo uma faixa lisa e uma faixa estampada, né? Uma faixa lisa e uma faixa estampada. Tá? Na minha cabeça está assim. Agora, como é que eu vou emendar isso? Eu ainda não sei não, estou pensando aqui, tá? A ideia é essa. Segura aí. Segura aí que eu vou ver qual é a base, se eu faço um patchwork e depois eu coloco na manta, ou se eu já faço direto na manta, não sei, ainda estou pensando. Mas segura aí, vai sair alguma coisa. Bem, turma, cortei um pedaço de manta, essa manta aqui é R1, tá? Fiz uma emenda aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que ela tem uma emenda aqui e aqui, tá? Para aproveitar. Ela tem 65 de comprimento por 45. A minha ideia é o seguinte, gente, vou começar com uma faixa lisa, tá? Ó. Começar aqui com uma faixa lisa. Vou prender essa faixa aqui, ó, vou ali no ferro, vou prender ela aqui no lado que tem cola, tá? O lado que tem cola é o lado áspero. Você vai prender ela aqui, ó, tá? Aí daqui para lá, eu vou intercalando, ó, uma faixa colorida e uma faixa lisa, tá? Aqui eu vou botar mais ou menos dois tons de amarelo, aí vou botar dois tons de azul, dois tons de verde, dois tons de vermelho, tá? Fazer tipo um degradê. A ideia é essa. Se vai dar certo, sei não, gente. Coisa de maluco, né? Pois é. Eu cortei a manta com 65, mas a faixa aqui tá com 60. É, vamos ver como é que vai dar isso. Vou colocar aqui, ó, primeiro eu vou pregar essa aqui, porque essa aqui, ó, ela vai sozinha, tá vendo? Eu vou pregá-la aqui, bem aqui, acertei aqui, ó, bem certinho. Aí vou pregar essa faixa aqui. Aí daqui para lá que eu vou andar, tá bom? Pronto, gente, ó, prendi. Simplesmente passei o ferro aqui, tá? Aí você vai deixando um pouquinho, tenta fazer bem retinho aqui, de acordo com a manta. Aí agora, gente, vou vir aqui, vou para a máquina, vou pegar aqui, ó, direito com direito. De preferência, gente, passa logo uma costura aqui, ó, para essa parte aqui não soltar, tá? Aí vou vir aqui, ó, direito com direito. E vou passar um pezinho de... Se você puder passar menos que um pezinho de máquina, repassa, gente, por quê? Porque essa faixa é de quatro. Se você fizer com uma faixa mais larga, de cinco, de seis centímetros, você pode passar um pezinho de máquina. Eu, como essa faixa aqui, eu estou aproveitando as faixas que eu tenho de quatro centímetros, então eu vou passar um pouquinho menos que um pezinho de máquina, porque a minha máquina tem esse redutor dessa margem de pé de máquina, tá? Ela pode aumentar e pode diminuir. Se você não tiver, faz com uma faixa mais larga, para você não ter problema, tá bom? Se sua máquina não tiver. Então eu vou passar aqui, ó, certinho até aqui, aí vou cortar aqui. Aí vou abrir, vou para o ferro e vou dar uma batida aqui, ó. Então ela vai vir intercalada, tá? Uma emendada e uma lisa, uma emendada e uma lisa, tá bom? Bem, turma, ó, bati aqui, ó, o ferro, tá? Agora eu vou vir com outra faixa amarela aqui, essa amarela aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Tá? Passo aqui, ó, a costura, abro e passo o ferro de novo. Aí, turma, ó, amarelo, mesclado, amarelo. Vou botar agora aqui o mesclado e vou vir aqui com um coral aqui meio doido, tá? Ó, vou botar um coral aqui. Depois vou ver um verde, vou ver um azul, um lilás, até terminar aqui, ó. Tá? É assim que eu vou fazendo. Aqui, gente, olha, o que eu fiz aqui? Pra isso aqui não começar a ficar reto, eu coloquei minha régua aqui, ó, peguei essa linha aqui, tá? E marquei aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó, tá? Aonde o tecido vai ter que pegar, ó, na parte de dentro aqui, ó, que eu vou alinhar por essa linha aqui pra ficar reto. Porque conforme a gente vai costurando, vai ficando um pouquinho torto. Então, eu vou colocar aqui, ó, aí vou alinhar por essa linha que eu fiz aqui, ó, ó, tá? Pra ele ficar certinho. Aqui, gente, até aqui, ó, eu consigo ir, tá vendo? 15, ó, tá vendo como é que o corte aqui ficou torto, ó, tá? Então, eu vou seguir essa linha aqui que eu tô fazendo, tá? Aqui tá certinho, ó, ali ficou um pouquinho torto, mas aqui tá certinho. Aí, aqui, ó, já tem que seguir essa linha aqui. Aí, depois que eu seguir essa aqui, o que eu vou fazer, ó? Como não tem mais régua pra ir pra lá, né? Então, eu vou pegar uma aqui que esteja certa, ó, essa amarela que tá certinha. Aí, vou passar a fazer a composição através dessa régua, dessa linha aqui, ó, tá? Pra ficar bem retinho, olha só como é que tá ficando. Bem retinho, tá vendo? É o pulo do gatinho, gente. Miau! Bem, turma, vamos dar luz aqui. Isso, agora, olha, fui fazendo, tá? Uma reta, ó, intercalando. Comecei com amarelo, terminei com amarelo, gente. Indiferente, tá? Agora, gente, vamos ter que acertar, né, aqui na placa pra tirar o excesso, tá vendo? Por quê? Porque a manta, gente, querendo ou não, você vai costurando, ela vai esticando, tá? Por isso que eu falei pra vocês irem medindo mais ou menos, pra quando chegasse aqui no final, não desse tanta diferença, tá? Mas a gente vai acertar isso aqui. Vou passar bem isso aqui no ferro agora, pra esticar o que tiver que esticar, tá? Vou passar um pezinho de máquina aqui, ó, pra ficar firme aqui. E vou acertar aqui esses tamanhos todinhos, tá bom? Bem, turma, ó. Ficou com sessenta por quarenta e quatro, tá, gente, ó? Sessenta por quarenta e quatro. O que que eu vou fazer agora, gente? Posso fazer um monte de coisa aqui, ó. Posso chegar aqui, fazer um quilte aqui, ó. Só nesses retos aqui, ó. E passar aqui, se eu quiser, tá? Se eu não quiser, não preciso fazer nada. Só botar o forro e fazer agora a barra aqui, tá? Pra não complicar muito, vamos deixar assim. Mas se vocês quiserem incrementar, vocês ainda podem fazer, ó, uma borda aqui assim, ó, fazer redonda, tá? E passar um viés, tá? É uma outra ideia. Faz aqui arredondado, ó, e coloca o viés. Não quer, faz quadrado, faz uma borda colorida também. Se você não quiser colorido, pode fazer uma borda, por exemplo, aqui, ó, terminou com amarelo, faz uma borda vermelha. Vai dar um tchan, tá? Só não pode ser uma borda muito larga, porque esse aqui é estreito. Então vai ter que ser uma borda fina. Aí você pode fazer, ó, acho que você pode fazer com cinco centímetros. Vai ficar uma borda bem fina, quer ver? Deixa eu pegar aqui cinco centímetros, pra você... Aqui, ó, cinco centímetros. Vamos lá, ó. Aqui, ó, já tem até uma aqui cortada aqui, ó, vermelha, ó. Você vai pegar aqui, ó, vira. Primeiro vamos botar o forro, né, gente? Vamos colocar o forro aqui. É porque eu tô falando isso? Vamos lá, vamos colocar o forro primeiro. Depois a gente faz a borda. Mas já tenho aqui, ó, uma borda aqui já emendada, ó, o vermelho aqui já emendado, ó. Posso fazer com esse aqui, deixa eu ver. Ó, vou ter que emendar mais um pedaço pra fazer a parte de baixo. Vou fazer com essa borda aqui. Essa borda tem cinco de largura. Então, vamos fazer o forro. Vou usar pro forro, gente, algodão cru, tá? Vou cortar aqui. Ó, o algodão cru. Sempre corte um pouco maior pra você não estragar muito o tecido, tá? Ou errar. Se você errar, babou, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ele cabe aqui. Cabe, beleza, ó. Aí vou vir com a tesoura. Fazer um corte aqui, ó. Maior. Tá? Puxar pra baixo aqui pra ele não ficar muito rente. Ó. Na mão mesmo, gente, ó. Precisa de régua pra isso aqui, não. Ó. Pronto. Como essa aqui é a manta R1, gente, ela não tem cola desse lado aqui. Então, o que que vai ser necessário fazer? Eu vou passar uma cola. Que é chamada, ó, cola temporária, tá? É, você compra isso aí em qualquer loja de material de artesanato. Cuidado com o preço. Tem vários preços, tá? Não tem melhor, pior, não. É tudo a mesma porcaria, tá? Ela só te auxilia na hora de colocar aqui o forro. Você vai pegar e vai... Essa aqui já tá acabando. Ó. E vai fazer a colagem... Ó, tem que sobrar, tanto pra um lado quanto pro outro, tá? A colagem do meio pras pontas, ó. Tá vendo? Do meio pras pontas. Aí. Se você não quisesse, gente, colocar esse forro assim, colocar um viés, você pode simplesmente, pega o forro, coloca aqui, ó, direito com direito do fogo, tá? Vai passar um pezinho de máquina em torno dele e você vai deixar uma abertura. Essa abertura, depois que você costurou, tá? Essa abertura, você vai desvirar. Aí você desvira, passa tudo direitinho, vai dobrar essa parte aqui pra dentro e vai passar em volta dele um pespontozinho. Pronto. Já terminou o trabalho. Não precisa botar viés, não precisa botar nada. Tá bom? Esse aqui, eu vou fazer desse jeito. Ó, como é que ficou pequenininho aqui, tá vendo? Mas não tem problema, não. Ainda dá pra cortar, ó. Agora nós vamos acertar o forro de acordo com o tecido, né? Com o trabalho que a gente fez, ó. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Querendo meu molde, querendo minha calculadora, é só acessar embaixo e ter meu telefone pra vocês entrarem em contato comigo. Tá? Qualquer trabalho que é esse trabalho aqui, eu mando pela internet. Eu mando pela internet, ó. Se quiser esse trabalho aqui, gente, é só entrar em contato comigo que eu envio pra qualquer lugar do Brasil, tá? É só fazer a cotação do frete. Tá bom? Pronto, ó. Certinho, bonitinho aí, tá feito. Ó. Colocado. Agora, eu venho com a faixa. Vou fazer esse lado, esse lado, depois eu faço esse e aquele. Ó. Vou vir aqui do lado do avesso. Ó. Eu costumo colocar, gente, alfinete. Por que que eu coloco alfinete, gente? Porque essa cola, ela não é uma cola muito boa. Tá? Ela é apenas pra auxiliar a gente a costurar. Tá? Porque ela solta. Então, pra evitar que o tecido saia do lugar, eu ainda alfineto aqui, tá certo? Pronto. Agora, eu vou vir, ó. Avesso. A faixa, né? Direito pra baixo. Vou parear aqui e vou passar aqui, gente, um pezinho de máquina. E vou cortar aqui, ó. Já vou cortar logo pra vocês verem como é que é. Ó. Cortar aqui. Fiz esse lado, vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Ó. Pezinho de máquina e cortar aqui. Tá? Bem, então, eu preguei esse aqui e esqueci de mostrar pra vocês. Tá? O mesmo jeito que eu vou fazer esse aqui, eu fiz esse aqui. Só que esse aqui tem uma diferença. Esse aqui você vai cortar rente aqui o excesso, tá? Esse aqui não. Esse aqui você vai dobrar a pontinha, ó. Tá? Vai vir aqui, ó. Emparelhar com esse aqui. Vem aqui. Deixa sobrar também um pedacinho pra cá. Corta e vai fazer a dobra, ó. Tá? Vou fazer a dobra aqui. Fez a dobra lá, fez a dobra aqui. Passa o pezinho de máquina. Ó, vou simular aqui pra vocês verem como é que é, ó. Passei aqui um pezinho de máquina. O que eu fizer desse lado, gente, eu vou fazer do outro lado lá, tá? Ó. Feito isso, gente, você vai pro ferro, bate o ferro aqui, ó. Aí depois você vira. Vem aqui, ó. Encaixa aqui. Ó. Passa o ferro de novo. Depois você vem, dobra e passa de novo. Aí depois você passa uma costurinha bem na beiradinha. Tá bom? Aqui, ó. Bem na beiradinha você passa uma costurinha ou pode passar um zigue-zague. Fica bonito também, tá? Então é isso. Vou fazer esse lado e o outro. E aí, Tuma? Valeu a pena eu acordar às três horas da manhã pra fazer esse trabalho? Diz aqui embaixo se valeu a pena ou se não valeu. Tá bom? Preço. Vou dar o preço desse trabalho. Todos os trabalhos agora eu uso a minha calculadora de precificação e dou o preço pra você ter uma noção. Noção. Porque eu não posso dizer que o meu preço seja igual o seu. porque eu não sei quanto vale a sua hora, eu não sei quanto vale o seu trabalho, eu não sei quanto tempo você levou, eu não sei por quanto você comprou material, tá? Então, na minha calculadora, eu colocando todas essas informações, o preço, tá? Uma margem de 70%, 100%, vai ser esse que eu vou dizer daqui a pouco, tá? O prezinho vai fazer assim um... Subir na tela, tá? Gente, vou mandar uns beijinhos. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui o papel e eu vou mandar uns beijinhos. uns beijinhos para, ó, Luzia Rita, do Rio de Janeiro. Tô gostando de ouvir o povo do Rio, ó. Tá me acompanhando legal. A Maria, de Serquilho, São Paulo. A Odete, de... Ubar, Minas Gerais. Espero que eu tô falando de um negócio certo, gente. E a Cida, de Cachoeira Paulista, São Paulo. Gente, beijo, beijo, beijo lindo. No coração, no coração. Aquele coração bem lindo, assim, ó. Tudo, tudo, tudo de vocês. Tá certo, ó? Então, já sabe. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar meu sininho. E nas minhas redes sociais, porque eu posto tudo. Quem é do Rio, quer me conhecer, dá um pulinho aqui na minha loja, marca comigo, tá? Quer comprar meus cadernos de moldes? É só acessar aqui embaixo. Quer comprar minha calculadora? E você vê o preço que você deve colocar no seu material? Então, coloca aqui embaixo também. A calculadora é uma planilha no Excel, tá? Então, não funciona, gente, em celular. Só em computador, notebook e tablet. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos ao que interessa agora? Porque tá bom a beça? Vamos, 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 vamos. Gente, olha só como é que ficou o meu tapete. Olha. Diz que ficou um escândalo. Diz. Fala pra mim. Ficou um escândalo, não ficou? Ó, você pode usar assim, você pode usar assim. Não quer usar como tapete? Então, bota em cima da cômoda. Bota em cima do aparador. Bota em cima da mesa. Bota em cima do micro-ondas. Na geladeira. Você comprando, é seu. Você faz com ele o que quiser, tá certo? Mas aí, ó. Gostar. Não tem nada disso aí, né? Gente, eu tô de roupa de dormir, tá? Porque três e meia da manhã a gente tá com o robô de dormir. Botei essa chapa aqui pra tampar um pouquinho, tá? Ó, aí, ó. Ficou legal, ficou? Aí, ó. Olha o acabamento, gente. Ficou espetáculo, né? Então dá like, gente. Compartilha esse vídeo. O povo aprender a fazer patchwork. Olha o patchwork que lindo que ficou. Tá? Economia, economia, economia. De tecido. Bem florido. Bem estampado. Pra ficar assim, ó. A mão com a cinta. Tá faltando só uma coisinha, não tá? Cadê o preço, Cláudia? Cadê o preço? Ó o preço subido. Ó o preço subido, ó. Ó o preço subido. Agora sim, agora eu vou. Um beijo aqui no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.